O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu com os secretários de Segurança de São Paulo e do Rio de Janeiro para discutir estratégias de como lidar com atos de violência que têm acontecido durante manifestações nos dois estados. O direito à manifestação é garantido na Constituição e num Estado democrático de direito. É de fundamental importância que as pessoas possam se manifestar com a liberdade que naturalmente devem ter numa sociedade democrática. Se, por um lado, o Estado democrático de direito tem que garantir a liberdade de manifestação e expressão, isso é um dever constitucional, de outro lado, nós também não podemos aceitar que grupos acabem atentando contra a própria lei.